Nós estamos na rua hoje, nesse dia histórico nosso, Internacional da Mulher, 8 de março, a trazer recados aqui, e nós vamos admitir o número de violência que tem contra a mulher, contra esse governo machista, nós temos um recado, Bolsonaro, você não manda na gente, porque esse governo autoritário machista não vai conseguir tirar o direito das mulheres, da Previdência, mas vamos lutar muito fortemente. Nós da FUT estamos desejados para dizer que a reforma da Previdência não nos serve, é a destruição dos direitos previdenciários que nós conquistamos na Constituição Federal depois de muitas lutas. Vamos lutar dia 22, vamos fazer a nossa primeira grande manifestação, uma paralisação nacional e preparar a nossa greve geral. Essa reforma não vai passar, as mulheres serão mais prejudicadas, todas, todos serão os homens e as mulheres, os idosos principalmente, mas peço a maturação, que as mulheres serão, as mais prejudicadas serão as professoras. A minha categoria, que hoje se aposenta por 25 anos de transmissão, vão se aposentar por 40 anos, depois que estão por 60 anos de idade. Isso nós não aceitamos, não vamos aceitar, todas as lutas sociais estão reunidas, juntas, e vamos derrotar essa proposta da mesma forma que nós derrotamos a proposta do Té. Um abraço, companheiros, como juntas, todas e todos, nessa luta contra esse processo que tem instalado em nosso país.